Aqui estão agora os volantes mais virutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais virutas do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida roupos lenhadores e dentes de serra. Na posição seguinte o carro tanque do Sargento bombarda. Logo depois o carro da quadrilha da morte que aprova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Essa é a bela ficha hermosa, a boneca do volante. Atras dela os irmãos rogem seu carro de pedra. O cupé mal assombrado e o varão vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu atento copiloso. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Mutley sempre prontos a aplicar um golpe suio. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro. Foram voluntários ao posse pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca! Vigarista e anulada! Obrigado.